É o rasta, bebê! É o piseiro do rasta! As coisas! Traz aí, gassom, o combo de toda sexta-feira Whisky, Red Bull, congelou aqui pra minha mesa Vai ser o desmantelo, a novinha tá na minha E puro um whisky nela que ela fica zanhadinha Vai ser gelo, gelo na boneca, vai ser gelo Ô gelo na boneca, vai ser gelo Ô gelo na boneca, vai ser gelo, gelo Ô gelo na boneca, esfrega o gelo Ô gelo na boneca, esfrega o gelo Ô gelo na boneca, eu passo gelo Ô gelo na boneca, vai ser gelo Ô gelo na boneca, traz aí, gassom, o combo de toda sexta-feira Whisky, Red Bull, congelou aqui pra minha mesa Vai ser o desmantelo, a novinha tá na minha E puro um whisky nela que ela fica zanhadinha Vai ser gelo, ô vai ser gelo Ô gelo na boneca, passa o gelo Ô gelo na boneca, vai ser gelo Ô gelo na boneca, eu passo gelo Ô gelo na boneca, esfrega o gelo Ô gelo na boneca, eu passo gelo Ô gelo na boneca, esfrega o gelo Gelo na boneca E com vocês, ele, o rei da pisadinha Nelson Nascimento As coisas, chamo o véi Esse é o DJ Jurata Vou trazer a ligação, come toda sexta-feira Whisky Red, pulo o gelo pra minha mesa Vai ser onde mantê-lo, a novinha tá na minha Empurro o whisky nela que ela fique estranha E passa o gelo Gelo na boneca e vai ser gelo Gelo na boneca e passa o gelo Gelo na boneca e vai ser gelo Gelo na boneca e passa o gelo Gelo na boneca e vai ser gelo Gelo na boneca e pega o gelo Gelo na boneca e vai ser gelo Gelo na boneca Vou trazer a ligação, come toda sexta-feira Whisky Red, pulo o gelo pra minha mesa Vai ser onde mantê-lo, a novinha tá na minha Empurro o whisky nela que ela fica sanguí E passa o gelo Gelo na boneca e vai ser gelo Gelo na boneca e passa o gelo Gelo na boneca e vai ser gelo Gelo na boneca e passa o gelo Gelo na boneca e vai ser gelo Gelo na boneca e pega o gelo Gelo na boneca e vai ser gelo E aí